Daphne, de 13 anos, passa bem depois de viver um sonho que seria, na verdade, a pior experiência de sua vida, no último domingo, dia 11. Os vídeos mostram a preparação de um voo de paraglider na Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas. Ela e o piloto ganham o céu. Pouco tempo depois, uma tragédia que comoveu Sete Lagoas. Gilberto Araújo, mais conhecido como Gilberto do Hamburg, piloto e instrutor da modalidade, esportista bastante conhecido na cidade, teve um mau súbito, um infarto durante o voo e faleceu. O equipamento perdeu altura com os dois e acabou caindo em uma mata. A garota conseguiu soltar o cinto e chamou por socorro. Quando a equipe do corpo de bombeiros chegou ao local, encontrou Gilberto em parada cardiorrespiratória. Foram feitas várias tentativas para reanimá-lo, mas sem sucesso. A morte de Gilberto causou bastante comoção nas redes sociais.